ALARM! ALARM! Memes devem ser principalmente uma coisa, engraçados. No entanto, embora os memes tenham feito milhões de pessoas rirem, às vezes também levaram algumas pessoas a se tornarem alvo involuntário de piadas, às vezes até sofrendo por muitos anos. Hoje vamos mostrar a você exatamente essas pessoas, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos diretamente com um dos memes mais famosos do mundo, Hide the Pain Herald, o idoso que parece estar tentando esconder algum tipo de dor. O homem de 78 anos, cujo nome real é Andra Zarato, é da Hungria e posou para fotos de banco de imagens em 2010. Fotos de banco de imagens são imagens que podem ser usadas quando as empresas não querem realizar caros ensaios fotográficos. Depois que sua imagem apareceu em alguns anúncios, os usuários da internet húngaros começaram a fazer piadas sobre Andras, algumas delas bastante cruéis. Andra Zarato ficou chocado com a forma como sua foto foi, em sua opinião, abusada. Ele lutou contra a disseminação e até tentou remover os memes. Desde o início, ele se arrependeu de ter feito a sessão de fotos e se recusou a aceitar que havia se tornado o motivo de chacota. Ele esperava que a histeria eventualmente diminuísse. No entanto, isso não aconteceu e o aposentado sofreu por anos. Ele disse que sua pressão arterial também aumentou significativamente, levando a sérios problemas de saúde. Eventualmente, ele virou o jogo e decidiu não deixar sua vida ser arruinada. Em vez disso, ele finalmente aceitou que se tornou um meme e até o usou como uma oportunidade. Ele passou a se promover como o High Depend Herald e apareceu em muitas campanhas publicitárias, incluindo pra Coca-Cola e outras grandes marcas. Há três anos, ele até participou da versão húngara de The Masked Singer. Ele conseguiu construir uma verdadeira carreira a partir de sua fama, mesmo que tenha levado muitos anos de sofrimento. Menos feliz é a nossa próxima história. Trata-se da modelo coreana Eide Ye. Eide não suspeitava de nada quando fez um anúncio pra uma clínica de cirurgia plástica em 2012. A foto do anúncio a mostrava com um homem e crianças como uma família. E os olhos das crianças foram editados no Photoshop para parecerem completamente diferente dos supostos pais. Isso sugeria que os adultos haviam passado por uma cirurgia plástica bem-sucedida. No entanto, Eide Ye não podia imaginar o que aconteceria em seguida. Uma lenda começou a se espalhar pela internet, afirmando que ela havia escondido de seu marido que havia feito a cirurgia plástica e que ele teria percebido após o nascimento das crianças processando Eide. Embora essa história fosse completamente falsa, não só o mundo inteiro acreditou, mas até mesmo seus próprios parentes. Ela foi alvo de hostilidades públicas e, eventualmente, teve dificuldade em conseguir trabalhos como modelo. Eide sofreu tanto com os rumores que chegou a ter problemas para dormir e ficou nervosa em vários momentos. No final, seu namorado a deixou, pois estava cansado dos rumores e não queria mais ser visto com Eide. Continuamos com um dos memes alemães mais conhecidos que alcançou milhões de pessoas internacionalmente. Estamos falando do Angry German Kid, ou do verdadeiro gangster, um menino que ficou famoso por meio de dois memes diferentes. Uma vez com esse vídeo em que ele surta porque quer jogar no computador, e outra vez com esse vídeo em que ele canta. Na época, o jovem de 13 anos, Norman Koczanowski, gravou ambos os vídeos depois de ganhar uma câmera de presente de aniversário. Seu caso mostra claramente como os vídeos na internet podem sair completamente do controle. O verdadeiro gangster deveria desde o início ser apenas um personagem fictício, mas mesmo assim, todos os espectadores acreditaram na época que o adolescente estava falando sério. Com o vídeo do Angry German Kids, a situação ficou ainda pior. Ele o fez a pedido de outro usuário da internet, que o publicou online. E todos acreditaram que era real e que o garoto de 13 anos era completamente maluco. Até em um documentário de uma emissora alemã, ele foi apresentado como exemplo dos supostos efeitos prejudiciais dos videogames. Mas isso não foi tudo. Norman recebeu comentários de ódio de todo mundo rapidamente, e foi tão intensamente intimidado por colegas de escola que se retirou o máximo que pôde. Quando o ódio contra ele não parou, ele começou a treinar para mudar seu corpo a ponto de não ser mais reconhecido. O bullying intenso deixou marcas tão profundas nele que ele acabou se tornando violento. Após ameaçar um ataque em massa, ele foi para o centro de detenção juvenil e cumpriu serviços comunitários. Por um tempo, Norman até se tornou dependente de drogas e viveu como sem teto na área da estação ferroviária de Frankfurt. Em 2015, na internet era difícil escapar do fenômeno Diz Nuts. Diz Nuts? Ha! Got it! Ha! Got it! Sim, exatamente esse jovem com os dentes chamativos, que conta uma piada a um amigo por telefone e então começa a rir sem parar. O Elvin Harris, que aparece no vídeo e o postou por diversão na época, inicialmente se beneficiou de sua fama inesperada, ganhando muitos seguidores e alguns trabalhos pagos. No entanto, o jovem foi gravemente explorado por seu empresário e em pouco tempo, sua vida saiu completamente dos trilhos. Ele foi acusado de assediar mulheres e surgiram boatos de que ele teria sido preso, o que não era verdade. Por fim, sua conta no Instagram também foi hackeada e ele perdeu todos os seus seguidores da noite para o dia. O Elvin tentou manter o sucesso do meme, mas não teve sucesso e a situação ainda piorou. Ele era frequentemente agredido ou roubado na rua, o que, por algum motivo, se tornou uma verdadeira tendência. O Elvin Harris ainda está vivo e não faleceu, como muitos vídeos na internet afirmam, mas parece ter se entregado ao álcool como resultado dos eventos. E ele próprio admite que bebe demais. O próximo meme em nossa lista não é um vídeo, mas sim uma imagem clássica de meme. É o Scumbag Steve, em português, Steve, o cafajeste, que retrata um adolescente descarado através de várias legendas. O meme se espalhou rapidamente, pois o jovem, aos olhos de muitos usuários da internet, representava o símbolo perfeito de um idiota sem consideração, devido à sua expressão facial e vestimenta. O homem na imagem não se chama Steve, mas sim Blake Boston, e na vida real, é considerado uma pessoa legal. Inicialmente, o jovem americano de 21 anos levou na brincadeira a disseminação de sua foto com milhares de legendas diferentes a partir de 2011. Ele até mesmo postou alguns vídeos no YouTube interpretando o personagem fictício Scumbag Steve. No entanto, rapidamente, tudo se tornou demais pra ele. Blake foi bombardeado não apenas com inúmeras mensagens de ódio no Facebook, mas também o telefone de sua família e de sua namorada não paravam de tocar dia e noite. Pouco antes de se tornar pai, os haters até desejaram a morte ao seu filho, que ainda não tinha nascido. A próxima pessoa foi completamente filmada contra a sua vontade. Estamos falando do jovem do Eu Preciso Sair. Sim, esse estudante que está tentando sair de um ônibus, mas a porta se fecha, inicialmente impedindo sua saída. Depois de ter sido filmado nessa situação desconfortável quase sete anos atrás, o vídeo ganhou popularidade nos últimos dois anos. Recentemente, um TikToker se lançou em busca dele e como seu vídeo também viralizou, ele foi finalmente encontrado. No entanto, ele não quis conceder entrevistas ou se expor. Segundo um colega de classe, ele passou por um período muito difícil na escola devido a sua fama de meme e por isso foi alvo de bullying. Na verdade, houve outro TikToker alemão que se passou por ele recentemente, mas acabou sendo desmascarado como falso. Por fim, chegamos a esse jovem que se tornou viral como crítico do Big Tasty há 13 anos, que ainda aparece regularmente em compilações de memes. aqui vemos Lars Kloss, que na época tinha 14 anos, reclamando da qualidade de um hambúrguer do McDonald's e o comparando com outros que já havia comido. Um de seus amigos postou o vídeo da visita ao McDonald's na época, mas sem intenção de prejudicar o rapaz. Na verdade, os rapazes queriam apenas documentar o dia que passaram juntos. Quando seu amigo percebeu que muitos usuários da internet estavam zombando de Lars, ele apagou o vídeo. No entanto, depois disso, ele foi cada vez mais compartilhado por desconhecidos e assistido milhões de vezes. Nos comentários, o garoto foi principalmente insultado por sua aparência, o que o afetou profundamente. Na verdade, naquela época, ele estava sofrendo de um tumor cerebral e teve que tomar medicamentos fortes que causaram retenção de líquidos e ganho de peso. Ele sabia que não viveria por muito tempo, como seus posts no Twitter daquela época mostram. Ainda no mesmo ano, Lars Kloss faleceu com apenas 14 anos. Todos esses casos mostram que uma vez que imagens ou vídeos vão parar na internet, ninguém mais pode controlar as consequências que terão. Se você gostou desse vídeo sobre memes famosos que arruinaram vidas, definitivamente deveria conferir nosso vídeo sobre 10 vídeos históricos que seriam impensáveis hoje em dia. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.